Bom dia, meus amores! E aí? Como foi o dia de vocês ontem? Como é que tá sendo a manhã de vocês hoje? A minha tá sendo ótima, dançando, que é muito calorias, não tem coisa melhor. Olha, gente, você vai ser um dia... Então, meus amores, um excelente dia pra vocês, e muitas ameições de cada um. Beijo, meus amores! Agora eu vou dar um bom dia a vocês, um bom dia a todos, sabe, gente? Bom dia, filhota! E aí, meu amor, que besta é esse seu aí? Já jogaram no sofá essa hora? Essa carinha triste? Você não é doido de noite, não, meu amor? Por que, bebê? Não posso encontrar ação, né? Pensei no braço, meu amor! Ô, Jesus! Dizinho, gente, meu geninho, bichinho caiu da escada. Quem será que foi ele? Não, meu filho, eu ainda tô viva. Eu tô aqui. Você tava lá na sua casa, eu fui você cair. Não foi nem na minha casa. hoje ele não pode nem dar um bom dia dançando e se aparecendo se amostrando se vendendo com a câmera hoje ele não pôde e aí dá nisso aí mãe se as costas estão ali raladas de tarde melhoras bom dia meu amor bom dia meu amor bom dia meu amor bom dia meu amor para você já é linda de qualquer forma na verdade eu costumo me chamar de feio isso é um elogio você viu o príncipe como é que você é lindo como é que você é feio agora que eu tô rindo já viu o príncipe fica feio é feio pra mim tá com vergonha de que esse velho tá com vergonha bom dia cerola rapaz que apareceu na hora de 200 agora mas não manda de 300 que ninguém acha rapaz a gente vai fazer um vale mesmo é 5.000 pouco Se você bota o cilindro e a cabeça taxa não cai nada, não há mais de 10 centavos. Aí a gente tirou a dezembrana até quarta punha, né? Ele tá perdendo, rapaz. Comprei três caras. Quanto? Três caras. Ai, me cheio de óculos do ouvido, ouvido empocado. Duro, duro, duro. Comprei a botar a cabela dele aqui dentro do centro. Com a cara depois de três vezes. Cheque, se não vai dar, pá. Mas é estresse, né? Mentira. Não é sério, eu já fiquei até feliz. Olha o chinelo. Que maria do chinelo. É sério, né? Não quero ensinar. O chinelo você tá aí? Rapaz, o que é isso que faz? Cheque, vá.